Primeiras Crônicas, capítulo 22, do versículo 9 a 11. Eis que Etenas será um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo. Prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele falou a respeito de ti.